Ele se desviava do mal, mas Satanás foi até Jó, tirou tudo o que ele tinha, tirou os seus filhos, tirou os seus bens, tirou a sua saúde. Ele ficou com o lepra da panca dos pés até o alto da cabeça e com um capo de telha ele se raspava e estava nas cintas. A sua esposa chegou até ele e falou, Jó, por que você não amaldiçoa o seu Deus imóvel? Ele disse, mulher, tu falas como um maluco, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele havia perdido tudo o que ele tinha, ele estava nas cintas, mas a alma dele nunca perdeu aquele contato que ele tinha com Deus. Aqueles amigos dele o acusavam de um pecador oculto. Este era a visão que eles tinham a respeito de Jó. Veja a diferença, enquanto Deus olhava para aquele homem e o considerava um justo, um homem temente a ele, a sua igreja, seus amigos o consideravam um pecador. Por isso que nós não podemos julgar ninguém. Por isso que quando nós vemos uma pessoa em uma situação, independente de qual seja, nós não podemos julgar ninguém. Porque nós não viemos desse mundo para julgar ninguém. Se nós vemos uma pessoa em falha, a Bíblia diz que nós devemos orar por ela. Não devemos mostrar as panudez para os demais. Nós temos muito o que orarmos pelos outros. E Jó havia perdido tudo o que ele tinha. Por fim, a sua esposa o deixou. Ele ficou nas cintas, mas Jó não estava sozinho. Mesmo nas cintas, Deus estava com ele. Deus não abandonou a Jó. Veja. Jó, sem saber que todas essas coisas estavam acontecendo, aquilo levou o patriarca a uma angústia profunda. Ele não sabia o porquê. Ele estava passando por aquilo. E muitas vezes nós não sabemos o porquê de muitas coisas que acontecem em nossas vidas. Nós sabemos que nós devemos ter uma vida de oração diante de Deus. Nós devemos ter uma vida de leitura da palavra. Nós devemos ter uma vida de separação de toda a incredulidade que é o próprio. Para que quando as coisas sobreviem sobre nós, nós termos discernimento de saber o porquê daqui. Porque há dois tipos de pessoas. Quando as provas e as dificuldades vêm, elas logo deixam a Deus, deixam a igreja e vão embora para o mundo. E há um tipo de pessoa também que quando as provas e as lutas vêm, é essa hora que elas se apegam mais a Deus. É essa hora que elas buscam mais a Deus através da oração. E Deus jamais deixou de responder a oração de um justo. De um coração quebrantado. De uma pessoa que está rendita a ele. Que mesmo nas lutas e dificuldades não o abandona como jovem eles. Por isso que o Salmo 126 diz. Ele sempre foi um consolo para a minha alma. O Salmo 126, 126 diz. Ainda que com lágrimas semearei. Para que com júbilo colherei aquilo que plantei. Mesmo com lágrimas temos que plantar boas bocas. Mesmo que com lutas, escargo, desprezo. Nós devemos permanecer nosso posto de dever. Porque há um que é fiel para nós. E a esse nós devemos permanecer fiel e dependente de qualquer circunstância. Amém. E saiba de uma coisa. Aquilo que nós fazemos no mais secreto. As palavras que nós falamos no mais secreto. Ele ouve. Aquilo que nós fazemos que as pessoas jamais poderiam saber. Ele sabe. Então é bom vigiar. Pois os olhos daquele que um dia chorou. No túmulo de Lázaro. Agora são olhos de povo em Apocalipse 3. A misericórdia de Deus está se acabando. Está se desgastando. E lembrando a gente. Quanto mais o tempo passa. Mais a misericórdia de Deus está cessando. É um povo que resta somente para os seus eleitos. E ele não quer que nós vivemos uma vida alheia. Só falar. Ele não quer que nós vivemos uma vida alheia. A obra que ele está fazendo nesta hora. Ele quer que cada um de nós tomemos uma posição. Existe um pastor nessa igreja. Há os que tocam. Há os que cantam. Mas há uma obra para cada um. Há uma obra para cada um. Há uma obra para ser feio. Você pode estar olhando e intercedendo em sua casa. Você pode estar tendo compaixão daquele que está em pecado. Você pode estar intercedendo. Todos nós temos algo para fazer por esta obra que Deus está fazendo nesta hora. Jó estava questionando. Como ele sabia não era somente a sua eternidade e problema. E dores de cabeça para ele ter perdido a sua família. E todos os seus bens. Estava quase tirando a sua vida. Mas ele era um homem velho. De idade bem avançada. Jó é um homem muito sábio. A Bíblia diz que aqueles jovens vinham de longa distância para ouvir as palavras de Jó. Veja o que a Mão Jorana diz. E sabendo que ele desceria até a sepultura. E sabendo que ele cria que havia alguém que o trouxe até ele. Ele simplesmente não podia vir aqui por si mesmo. Ele sabia. Ele sabia que ele tinha vindo de um pai e uma mãe. Mas ainda assim. Aquele pai e mãe tiveram que ter alguém para trazê-lo. E nisso voltaria lá no original. Quem o trouxe primeiro. E Jó observava essas coisas. Amém. Então ele se preocupou com isso. É uma coisa estranha eu estar aqui andando ao redor de Jó pensando. Uma vida superior a de um animal. E uma vida superior a vida de uma planta. Mas encontramos ainda o que ele diz. Se a árvore morre, ela vive novamente. Se uma flor morre, ela vive novamente. Mas ele diz. Se o homem deita, ele rende o seu espírito. E aonde ele está? Seus filhos vieram amamentar sobre ele. E ele não percebeu aquilo. Ele estava querendo saber qual era o problema que Deus deixaria em uma vida como aquela. Viver novamente. Tal como as flores e as plantas. Mas não poderia o homem viver novamente. Através de uma ressurreição. Tudo isso perturbado. Aquele santo de Deus. Sabe o que Deus tinha na terra. E às vezes temos mais problemas quando nos tornamos cristãos. Do que quando tínhamos quando éramos pecadores. Naturalmente está escrito. Muitas são as aflições dos justos. Mas Deus nos livra de todos. Deus prometeu muitas aflições e coisas estranhas que poderiam estar além da nossa compreensão. Mas isso contribui justamente para o nosso bem. Apenas não podemos entender. Porque se entendêssemos isso não seria a fé. Está escrito. As provas que vêm sobre nós são mais preciosas do que o outro. Pois é Deus nos dando pestes. Depois que nos tornamos sua propriedade. Nossa compreensão e batismo. Ou nossa promessa para andarmos em vida para ele. Então cada prova que vem sobre nós. É para nos aperfeiçoar para sua glória. É para nos trazer a um lugar onde Deus pode fazer a si mesmo mais real a nós. Do que ele era antes da prova chegada. É para isso que ela vem. É para nós vermos o quão ele é real em nossas vidas. É para em tudo que acontece nós podemos ver a mão dele por trás. Aquilo nos ajudando. Nos guardando. Quando você tem um coração cheio de gratidão. Tudo aquilo que acontece de bom para você. Você sabe que a mão de Deus está ali por trás. Quando você tem uma vida de comunhão com Deus. Você ora. Os dias passam. E você logo vê aquela oração sendo respondida. Você sabe que é Deus. Cuidando de você. Por isso que o apóstolo São Pedro diz. Humilhar e esperante a poder de mão no Senhor. E a seu tempo. Ao tempo dele. Ele vos exaltará. Lançando sobre ele todas as nossas ansiedades. Porque ele tem que cuidar de vós. Lançar sobre ele as nossas ansiedades. Não ficar murmurando. Não ficar se queixando. Não ficar pensando em não ir na igreja mais. Tire esses pensamentos da sua cabeça. O que nós temos que pensar é nos apegar cada vez mais ao Palavra. Nos apegar mais ao Palavra. Porque o tempo tem chegado ao fim. O tempo tem chegado ao fim. E estamos vivendo nas últimas reuniões neste mundo. A qualquer momento os santos podem levantar. E a qualquer momento nós podemos partir deste mundo. Então é hora de fazermos o inventário de nossas vidas. É hora de fazermos como aquela mulher que perdeu aquela dracma. Ela viu que o esposo dela estava vindo. Ela sabia que havia perdido uma dracma. E ela começou a procurar. Enquanto ela não colocou aquelas dracmas em ordem. Ela não descansou. Enquanto ela não pôs todas as coisas na vida dela em ordem. Ela não descansou. E este deve ser o propósito de nossos corações. As pessoas se preocupam com todos os tipos de coisas. Dizendo que estão preparadas pelo mal. Se preocupam com coisas que não fazem sentido algum. Com coisas que não agregam valor nenhum a Deus. Se preocupam com todas as coisas. Mas não se preocupam com seu próprio irmão que está do seu lado. Não se preocupam em fazer o inventário da sua vida. E colocar todas as coisas em ordem. É isso que eu preciso para mim. Se eu estou esperando realmente a vinda dele para nos arrebatar. Eu estaria me preparando. Eu estaria vendo se a minha lâmpada está realmente com o azeite. Não me preocupando com a vida dos outros. Não me preocupando com a igreja dos outros. Mas com a minha vida. Com o meu lar. Com a minha família. Em Hebreus 11 nós vemos que há grandes homens lá. Há reis. Há profetas. Há grandes homens lá. Mas há homens também que não foram reis. Que não foram profetas. Que não foram sacerdotes. Que não foram juízes. Eram homens comuns. Simples homens. Que estão ali. Naquela galeria dos heróis da terra. E às vezes uma grande obra para Deus não é ser um grande ovo. Às vezes uma grande obra para Deus é você criar o seu filho no caminho do Senhor. É você estar ajudando a sua esposa no caminho do Senhor. É você estar orando pelo seu irmão. É você estar estendendo a sua mão para Ele. É você chorar com os que choram. E sorrir com os que sorrirem. Às vezes uma grande obra para Deus é esta. Não é ficar conhecido no Brasil todo. Não é ficar conhecido no mundo todo. Neste mundo nós viemos para passarmos aqui desapercebidos. Não sermos risco por ninguém. Por isso que Paulo diz em filipenses que em nós nós devemos ter o mesmo sentimento que estava em Cristo Jesus. Para nós não perdermos a simplicidade que havia feito. Ele foi o próprio Deus. Mas não surpou ser igual a Deus. Mas ali que loucou a si mesmo tomando a forma de ser. E foi obediente até a morte, morte de cruz. Cada um de nós temos uma cruz para carregar. Ainda que seja até a morte nós carregaremos ela. Porque aquela mulher cantou. Jesus morreu na cruz e todos nós teremos salvos. Não. Há uma bendita cruz para cada um de nós. E essa bendita cruz carregarei até a morte me libertar. Você quer saber de uma coisa? A sua alma, ela nunca vai sentir prazer a não ser debaixo da sua cruz. Pois a sua alma nunca sentirá prazer, paz a não ser embaixo de uma cruz. A não ser o poço do seu dever. Você pode ir lá fora. Você pode ficar feliz e alegre lá. Mas um dia a sua alma aclamará por aquela paz que excede todo o impedimento que você só tem quando está aos pés de Jesus Cristo. Lá fora só a morte e o pecado. Lá fora só a razoamento e credibilidade. Mas aqui nós podemos nos alimentar da árvore e da vida. Aqui nós podemos nos alimentar da palavra de Deus. Aqui nós podemos ter companheiros com Ele mesmo. Lá fora nós temos, as pessoas têm companheiros com o teatro. Mas aqui nós temos companheiros com Jesus Cristo. O mesmo homem, hoje e eternamente. Amém, Jesus. Amém? Amém. Salve, meu Deus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto